Vamos agora para os momentos mais engraçados da Fazenda, pessoal. Se engana quem acha que a Fazenda 15 foi só fogo no feno? Não! A peãozada protagonizou muitos momentos engraçados e teve de tudo. Teve brincadeira, imitação, susto, trapalhada, peão se enrolando com as palavras, tombos sensacionais. Hora de cair na risada, vai, vamos ver. Eita, rapaz! Segura aí. E se também não desejamos mal. Calma! Aproveita, 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 vai, vai, calma! Como assim? Você vai escutar, você vai escutar! Cadê minha dipirona? Cadê minha dipirona? Cadê minha dipirona? Cadê minha dipirona? Não cabe a ele, tá ligado? Isso é ele, é ele, tá ligado? Isso, olha lá. Não cabe a ele, não. Quase tô fedendo a peida, Alice. Eu não aguento, não. Só não vou jogar aí. Eu também não, por favor. Acabei de tomar banho, hein? Aqui não, Marcia. Pelo amor de Deus. Foi só ali perto da minha cama, que eu não tô aguentando esse fedor. Fico com asma. Ai... É... O que foi? Aconteceu alguma coisa? Perdi? O que aconteceu, gente? Espera aí. Na baia não pode voltar ninguém que tá na baia. Na baia não, na baia não. Perdeu! 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 As piadinhas da Marcia fez assim, ó. Morrei pra chorar de um papel. Por esse é uma ação. Olha aí, olha lá. Olha lá. Ai, Lili. Ai, Lili. Deixa os meninos cantarem. E aí, eu me... Toda das calças. Eu fui pra sala. Deitei no sofá. A calcinha caiu do bolso do roupão. E a calcinha tava com uma freada debaixo. Pega hoje pra esquecer. Uau! Bom dia! Bom dia! Pô! Pô! Bom saio? Bom saio? Que que é isso? É um negócio. Bom saio? Bom saio. Sai? Sai. Que que é isso? É uma coisa japonesa. Ah, sensacional! Olha, um dos momentos mais legais foi quando a Kali narrou o problema que deu na calcinha. Né, Kali? O que que aconteceu naquele momento assim? A calcinha ela brotou? Eita! Eu comi farinha lácta. Ah! Oxe! E eu tenho intolerância a lactose. Que bonito! E aí você jogou na roda. Ai, eu fui soltar o pulo toda. Oxe! Ai... Ai, eu peguei, sabe? E tirei a calcinha bem disfarçadamente. Ai, eu botei o... Eu tava com roupa... Não podia entrar no banheiro com roupão, né? Ai, enfiei no bolso do roupão. Ai, deitei assim no sofá. Ai, quando... Eu vi, não. Quem viu primeiro foi o Cesar Black. Ele falou... Que essa calcinha que tá aí? Ai, eu... Não sei! Ai, essa calcinha ficou lá, ficou lá, ficou lá. Ai, eu pensei que... Tava esperando o povo sair pra me pegar, né? Calcinha e levar embora, né? Lógico. E eu morrendo de medo de alguém. Meu Deus, e agora? Ai, o Tom viu a calcinha. Ai, no lugar do Tom... Disfarçar, ele piorou mais. Ai, ele botou a calcinha em cima do sofá. Resumindo... Foi triste, assim, pra mim. Eu fiquei arrasada. Tom, uma música pra calcinha borrada. Melhor. Vai, vai. A carne tem lactose e ficou ferrada. O que que aconteceu? Ficou com a calcinha borrada. O que que aconteceu? Ficou com... Vai, vai! O que que aconteceu? Ficou com a calcinha borrada. Vai, vai, vai. A carne tem lactose e ficou ferrada. O que que aconteceu? Ficou com a calcinha... O que que aconteceu? Ficou com a calcinha borrada. Ficou com a calcinha borrada. Aê! É muito talento. É muito talento. É muito talento. Muito bem, a próxima categoria, eu quero falar com os jornalistas, porque nós tivemos muitos VT-zeiros. Não tivemos, Ju? Tivemos muitos VT-zeiros, Ju? Muitos VT-zeiros, VTs inesquecíveis, eu diria. Ô, Chico, pra você assim, quem foi o VT-zeiro? Pô, acho que a Jaqueline teve muito talento na formação dos VTs. Bastante, né? Foi. Inclusive, foi quem mais recebeu plaquinha, não foi? Não, eu tenho que ganhar, porque eu tenho esse direito, desculpa. Eu tenho esse direito, Faro, porque eu fui a chovalhada de plaquinha... De VT-zeira. Olha, mas os VTs da Nádia também... Nádia também. A Nádia tinha vários ali. Ela tinha até algumas tiradas que você falava com quem ela tá falando. É isso. Então, chegou a hora da gente conhecer os indicados à categoria O VT-zeiro da temporada. De olho no telão, vamos ver. A metralhadora da verdade. Sai flores, mas também espinhos. Mas nunca rosa murcha. Se eu tiver que ficar sozinha aqui, eu vou ficar sozinha. Eu e os animais. Viva o Pô do Sol, viva a Raquel, viva a gente! Viva a Raquel! Viva Cavaleiros, viva o meu Nordeste! Viva Fazendeiro, viva Paraná, viva... Viva a minha fonte! Viva eu! É meu, é tempo, é! Dentro da Rain Lux, ela movimentando o beat do Toots, Toots... Vido em bação... Até tu, Lucas! Até tu, Lucas! Quando eu tiver mais arrumada ainda que o meu natural, vou fazer VT mesmo. Ficar na frente do espelho, porque essa sou eu. Olha lá! Esse momento é... Esse é o momento clássico, ó! Ai, que gostoso! Isso que é VT, olha lá! Ah, é muito bom! Muito bem! Nós temos os três indicados. Nádia, que brigou até com ela mesma. Lucas, que fez a dancinha. Tuve, 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 tuve... E Jack, que foi chorar e dançar alegre, balançando os braços da chuva com a música Ai 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 Ai... É, bom, mano! Quem merece Chico Barney? Vamos ver! Quem vence o Galinho de Ouro na categoria VTZero? Vamos ver quem venceu. Nádia venceu o troféu do VTZero. Nádia! É muita perseguição! Você foi a grande VTZero! Do ano! Ai, meu Deus! Eu sou muito perseguida até aqui fora. Olha, Nádia, você... Olha o galinho! Que lindo! Você teve momentos incríveis. Você conversou com as mariposas. Minhas amigas. Suas amigas. Suas amigas. Meu grupo. Seu grupo. Né? Você jogou sozinha, né? Isso. Você teve a sua metralhadora, né? Isso. Como é que ia receber esse troféu? Conta pra gente, Nádia. É... Eu tô sem entender. Oxe! Tá sem entender. É o seguinte, teve a Fazenda, a Fazenda teve a sua vencedora, teve os seus finalistas, mas a gente não pode deixar de falar que você também é uma participante que a gente sempre vai lembrar nesse reality. Inclusive, eu queria fazer uma homenagem pra você também, de verdade. Sério? Porque você foi a nossa garota propaganda. Uma das frases mais ouvidas dessa temporada foi, o Brasil tá vendo. Teve também o Brasil em mais 70, 75... Começou com 65, aí foi crescendo, né? Foi crescendo, a hora que eu corrigi aí ela acertou mais de 150 países. Só que esse assunto, claro, não pode ser uma categoria porque não tem nenhum concorrente aqui à altura como a nossa garota propaganda. Vamos assistir, solta aí. O Brasil está vendo, espero que tenha passado tudo e passa, né, 24 horas. Galera do Play Plus, assistam, por favor, assinem a Play Plus e assistam na integral. Pelo amor de Deus, não percam nenhum dia, nenhum momento. Propaganda do Play Plus. O Brasil está vendo, é porque as pessoas esquecem que o Brasil está vendo. Eu não esqueço não. Em 62 países, a África, o Japão, a Angola... O Black, pega pra mim. O Black é meu remédio. O mundo inteiro. Beijo Angola, beijo África. O Brasil está vendo, o Brasil em mais de 150 países. Acertou. Eles estão vendo, todo mundo está vendo. Muito obrigado por ser a nossa garota propaganda, viu? Fiquei emocionada agora. Obrigada a vocês, a toda a direção da Record. Eu amei participar desse projeto. Foi incrível escrever uma nova trajetória. Era isso que eu queria, sair pela porta da frente. Eu consegui e obrigada a você, Rodrigo. Você sempre muito carinhoso comigo. Muito bem. Se você tivesse que escolher entre WL ou Shai, quem você escolheria para sair para jantar, conversar melhor? O WL, porque o Shai não dá não. Vem cá, Davi. Finalmente, eu sabia que aquelas brigas... Olha lá, que gracinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu sabia. Que beleza, W. Eu sabia. Olha, olha. Olha, olha. Eu sabia que essa implicância tinha alguma coisa, né? Então dá um abraço assim. Aí, aê. Olha que bonito. A música que linda. Olha aí, Nádia. Cuidado. Vai para lá. Vai para lá com essa bunda magra. Vai para lá. Vai para lá. Porque agora nós vamos premiar mais um peão ou uma pioa. Quem será que foi o espião dessa fazenda? Como a fazenda é um jogo de convivência, né? De relações. Às vezes é importante assim, descobrir informações privilegiadas, né? E aí vale tudo, né? Aí vale até se esconder atrás da porta, fingir que está dormindo. Ou qualquer coisa para ouvir aquelas conversas alheias. Vamos ver então quem são os indicados para o espião da temporada. Olha a estrinha. O cara chegou ao ponto do Tom estar na porta do Kawai ouvindo o que eu estava falando. Eu não acredito. Isso é jogo sujo. Um espaço individual, o cara querer ficar atrás da porta ouvindo. Isso é jogo sujo. Pode ser eu, você e o Rada. A gente... Eu vou respeitar as pessoas. Eu vou respeitar tudo bem. Mas aquele momento ali... Com essa roupa? Eu queria deixar claro para todo mundo. Com essa roupa? Henrique, que beleza ver isso hoje. Até para todo mundo ver aquela sala ali. Atravessado. Ó, tem uma pessoa que tomou seu lugar. Tá ali atrás da porta. É o gato? É. Eu gosto de saber das coisas. É diferente de ser fofoqueira. Você é fofoqueira. Você que é fofoqueira. Adames, com aquela roupa, você achou que você estava camuflado? Porque, só para entender... Não. Você estava querendo... Coloca a imagem. Coloca a imagem do Adames, porque aquilo é sensacional. Eu conheço a imagem. Você queria se camuflar naquela parede? Por isso que você estava com aquela roupa? Para a Márcia, eu estava camuflado. Porque eu comecei a ouvir ela falar com o Henrique. E aí, eu ouvi o meu nome. A gente estava na casa da árvore. Eu falei... Opa, calma aí. Estou incrédulo. Ficou eu de um lado. Incredo. E a Alícia do outro, escutando o que ela estava falando. Mas, para ela, eu estava camuflado. Você imaginava que ele estava camuflado na parede? Eu nunca pude imaginar isso do Radames. Pô, que absurdo, né? Mas que bacana ter visto. Eu estou muito feliz hoje de ter visto isso. Eu estou, assim, me sentindo muito bem. Obrigada. Produção, por favor. Vocês conseguem um copinho de água para mim? Com açúcar. Tãozão, você também, né? Que isso. Eu não fiz nada. Você não fez nada? Tranquilão? Tranquilão, pô. Cara, cara, cara. Eu gosto da Lili. Eu gosto da Lili julgando. Enquanto ele fala... Enquanto você fala, dá um close. Enquanto ele fala, dá um close na Lili, por favor. Tãozão, você não foi espião em nenhum momento? Nada. Eu estou esperando a minha vez de chegar para poder entrar no kawai. Perfeito. A cara dela. A cara da Lili. Muito bem. Felipe Campos. Bom, vamos lá, então. Para quem vai o prêmio de espião dessa temporada da fazenda? E o galinho de ouro vai para o espião que fez o maior sucesso. Radamés vem para cá. Radamés! É um momento sensacional, porque ele tinha certeza que ele estava camuflado, né, Radamés? Eu estava. Eu estava. Aquilo foi maravilhoso. Eu achei que eu estava camuflado, né? Aí eu estava... Eu estava ouvindo só mais uma mentirinha da Márcia. Nada demais. Aliás, como é que ficou essa relação entre vocês dois? Porque foi uma relação de amor e ódio sensacional. A gente falou muitas vezes disso, né? Vocês já estão em tudo legal, vai rolar uma amizade aqui fora. Porque vocês começaram se amando demais, se separaram, aí depois fizeram as pazes. Cada dinâmica mudava, eu já não sabia mais o que estava acontecendo. Foi uma relação até verdadeira no início, né? Realmente, uma cumplicidade ali bem grande. A gente teve uma afinidade por ser atleta e a gente se protegeu ali em determinado momento. E depois a gente se separou, né? E aí depois a Márcia, agora no final, falou pra mim, pô, me perdoa, me desculpa, eu estava jogando. E, enfim, eu não faria o que ela fez, independente de jogo, mas eu entendo também a situação dela. Ela falou que aqui fora a gente vai conversar. Eu falei, a gente vai conversar, espero que você não jogue comigo aqui fora também, né? Porque senão... A vida é outra coisa, né, gente? Mas aqui fora a gente vai conversar, vai se entender, eu acho que vai dar tudo certo. Eu não acredito que ela vá fazer isso aqui fora, não tem como, né? É isso aí. Boa, 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 sensacional. O que que houve? Ô, Márcia... Que isso, Márcia, não é possível, gente. Olha, pra você ver. Tá vendo, Márcia? Larga meu anjo, Márcia. A culpa é sua. A culpa é minha. Nem o galinho, você quer deixar eu ganhar? Nem o galinho vai ganhar nada. Não, eu vou fazer o seguinte, dá outro galinho pra ele. Pronto. Acerta esse. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Obrigado, obrigado. Parabéns, Radar. Parabéns, viu? Valeu, meu irmão. Sensacional. Agora, gente, parece que o Jorginho tem mais presentes pra entregar. Mas, Jorginho, não vai causar confusão com os presentes, tá? Por favor. Já tô até confuso aqui, não tô achando aqui, tá? Achei, achei, achei. Porque esse aqui, cara... Farinho, numa boa, esse cara é um monstro. Pra quem que é? Cesar Black. O que será que Jorginho vai dar para Cesar Black? Coloca a hashtag aqui. O que você acha que o Cesar vai ganhar do Jorginho? Gente...